Gente que nem pão quente, mas agora nós temos a palavra, demos a palavra ao pré-candidato franzé e neste momento isso é impossível de acontecer. Mas o diálogo e as portas abertas e as janelas abertas ficaram dessas conversas do Fábio Novo antes de rumar para o Vaticano com o governador. Nasda, mostra o palio aí para o Ari, que é a vestimenta... Que não é o carro. É não, é a vestimenta... Esse carro devolvia, mas é a vestimenta. Veste litúrgica, né? Exato, é uma veste que os católicos... São os arcebispos que usam, né? É prerrogativa. Autoridades eclesiásticas que recebem e aí o Papa vai fazer a entrega para Dom Juarez. Isso. E aí é justamente para receber que ele vai e aí vai o Rafael e vai o Fábio Novo. A Apoliana trouxe... Tem uma foto aí do Evaldo com o governador. Com o próprio governador. Também foi uma agenda que eles tiveram. Além da reunião com o Fábio, o deputado Evaldo também se reuniu com o Rafael Fonteres, lá no Palácio de Karnak. E hoje eu conversei com o deputado sobre esse encontro. Se muda alguma coisa, se de fato o governador deu alguma sinalização sobre esse candidato em Teresina, está aí o registro dos dois, foi legalzinho, tudo bem. Mas eu queria saber, muda alguma coisa? De fato, o senhor vai declarar apoio para o Fábio Novo? Ele disse que o que o governador deixou bem claro é que o candidato vai ser escolhido através de pesquisas. Pelo menos o candidato que o governador vai defender. A Apoliana, esse Evaldo é um sabido, viu? Eu queria ter o... Se bem que tem um sabido aí que vai exaurindo a sabedoria dele. Porque ele já deu uma declaração muito clara na mídia que disse, não, quem vai ser mais importante na eleição do candidato a prefeito é o governador Rafael. Pronto. Então, ele já disse tudo, né? E tem, inclusive, nessa fala aí que ele dá. Tocando em todas as bandas. Vamos falar do São João? Vamos. Vamos, Mari? São João do Piauí ou São João do Mix Mateus? Do Mix Mateus. Ah, muito bem. E aí? Vamos agora. Você gosta de quê? Eu gosto de setor de bebida, setor de carnes. Ah, o senhor não pode. Setor de horti. A horti. O senhor sabe que a sua dieta... Você conhece a dieta do Arya Círio? Não. Arya, atenção, explique para os filhos aí. Seu café da manhã. O Amadeu me impôs uma dieta, que é uma dieta que só... Não.